Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, porque eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, e não quis me separar Ela também estava perdida, e por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo Ai, eu dizia ainda é cedo, tá cedo, tão cedo Sei que ela terminou, o que eu não comecei E o que ela descobriu, ai, eu aprendi também, eu sei Ela falou você tem medo, ai eu diz quem tem medo é você Falamos o que não devia, nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo, um dia a gente se vê E eu dizia ainda é cedo, tão cedo, tá cedo E eu dizia ainda é cedo, tão cedo Vai cedo, vai cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, tão cedo E eu dizia ainda é cedo